Descobrir que sua parceira de mais de 19 anos, mãe de seus filhos, está traindo as suas costas, pode virar sua vida de cabeça para baixo. Uma esposa infiel achou que a grama era mais verde do outro lado, forçando seu marido a melhorar seu caráter. Você está pronto para uma boa dose de ironia cósmica? Eu trabalho à noite e ela trabalha no turno do dia. O trabalho dela é predominantemente masculino e parece que ela passa mais tempo com colegas de trabalho do sexo masculino. Há também uma equipe de apoio feminina, como trabalhos de escritório e peças de estoque, etc. Ambos estamos na casa dos 40 anos e estamos juntos desde os 17 anos. Temos filhos juntos, mas não entrarei em detalhes sobre isso. Ela começou sua carreira nos últimos anos, então um relacionamento no local de trabalho não teria surgido no passado. Recentemente, ela tem saído com suas colegas de trabalho femininas após o trabalho. Não é algo ocasional, muitas noites ela sai do trabalho por volta das 5 e só chega em casa por volta das 7 ou 8. Uma ou duas vezes, ela não voltou para casa até de manhã porque saiu para beber com elas e dormiu fora. Isso me parece incomum, pois sempre achei que ela fosse do tipo responsável e que não costuma se exceder em situações sociais. Neste ponto, não estou muito preocupado ainda. No entanto, na noite passada, eu não estava escalado para trabalhar, então estava na cama em um horário normal. Fui acordado pelo brilho da tela do celular dela na cama, às 3 da manhã. Não consegui ver se ela estava mandando mensagens ou navegando na internet, e ela não estava sendo secreta com a tela, como virando-a para longe, etc., então provavelmente não era nada demais. Depois, ela se levantou e começou a se arrumar para o trabalho. O turno dela começa às 8 e ela não precisaria sair antes das 7 se quisesse tomar um lanche antes de ir. Eu perguntei a ela por que ela estava se preparando tão cedo, já que o turno dela só começava às 8. Ela reconheceu, mas disse que iria dar uma volta com suas colegas de trabalho antes do trabalho. Ela é mecânica de diesel e eles têm uniformes no trabalho, mas ela parecia mais arrumada do que o esperado para uma caminhada ou para o trabalho. Não estava muito maquiada, mas sim. Ela saiu de casa por volta das 4 da manhã e provavelmente chegou às amigas por volta das 4 horas e 30. Ainda estava bem escuro e estava chovendo, e a temperatura estava por volta dos 7 graus. Ninguém tem uma capa de chuva no Arizona, então essas condições não são ideais para uma caminhada. Ela dirige uma caminhonete e eu dirijo um carro, então mandei uma mensagem para ela por volta das 5 para perguntar se eu poderia pegar a caminhonete para levar algumas coisas para o lixão. Ela não respondeu. 15 minutos depois, liguei para perguntar novamente. Ela disse que ainda estava dando uma volta, mas para ir até o trabalho dela quando ela chegasse e pegar a caminhonete lá. Se não fosse pela chuva, eu teria achado que era uma boa oportunidade para ver se o cabelo dela estava úmido, como se tivesse tomado um segundo banho. Meu cérebro funciona um pouco diferente da maioria e sou ruim em entender dicas sociais, etc. Estou pensando demais nisso? Eu a confrontei pedindo para ver o celular dela. Ela tentou inverter a situação e exigiu ver o meu celular, então eu dei a ela junto com a senha, pois não tenho nada a esconder. Nem mesmo tenho tempo para conhecer outras pessoas, de qualquer forma. Olhei pelas mensagens ativas dela e nada estava apagado, até eu encontrar uma conversa que eu queria ver e que convenientemente estava desaparecida. Era a mesma conversa que eu tinha visto antes, então digitei o número de telefone dessa pessoa para ver quem era. Entreguei o celular a ela e disse que queria ver as mensagens com ele. Ela agiu inocente e eu disse a ela parte do que eu sabia, que ela tinha mandado mensagens para ele antes de sair de casa hoje e quando voltou, e que eu sabia que ela estava com ele quando supostamente estava em Vegas. Ela tentou agir como se não soubesse porque nossa operadora de celular teria várias páginas de registros de mensagens entre ela e ele. Como ela não queria fazer nada além de sair de casa e se retirar para a cama, subi e disse a ela que estava fazendo uma mala e indo embora, e foi o que fiz. Vou compartilhar o que um investigador da polícia me ensinou sobre a confrontação. A primeira coisa que ele me disse foi que, em crimes menores do que homicídio, os culpados raramente confessam, e mesmo que o façam, omitem muitas informações. Portanto, mesmo que seu parceiro admita um momento de fraqueza de uma noite, eles não vão te contar sobre os seis meses de traição regular. Esqueça conseguir uma confissão. Nesse ponto, você está pronto para pressionar acusações, por assim dizer, e está apenas tentando obter informações adicionais para usá-las contra eles posteriormente. Ele também me disse para começar a confrontação dizendo, eu sei mais do que você pensa que eu sei, então comece a falar. A verdade é a única coisa que vai te ajudar aqui. Não revele o quanto você sabe, e isso é como um jogo de pôquer de alto risco, então não mostre suas cartas. Ele também disse que, mesmo que você vá verificar o telefone dela, não espere encontrar nada. Ou está extremamente bem escondido ou já foi apagado, a menos que sejam muito ingênuos, os culpados vão esconder suas evidências, antecipando o dia da confrontação. O que você precisa é provar que as mensagens de texto e os registros de chamadas estão ausentes. Você deve baixar os registros de mensagens de texto e chamadas de seu provedor de serviços estar familiarizado com as datas e horários de lacunas em que eles não mandaram mensagens. Isso provavelmente significa que eles estavam com a outra pessoa naquele momento, o que pode corresponder a uma ausência. Lembre-se de que você quer que eles acreditem que você sabe, mas sem revelar quão limitado é o seu conhecimento. Raramente você terá provas de que eles estavam em flagrante delito. Na confrontação, peça o telefone deles. Eles vão protestar e exigir ver o seu telefone, fazendo acusações semelhantes. Esteja preparado para ser investigado, pois, como era esperado, minha esposa fez isso, dizendo que nem mesmo sabia a minha senha e que eu não iria dizer. Lembre-se de que os culpados têm medo da descoberta, eles se preocuparão mais com o que você está fazendo com o telefone deles do que em realmente examinar o seu telefone. Observe o nível de interesse deles e encontrar informações comprometedoras sobre você. Minha esposa mal rolou a lista de mensagens e nem olhou as fotos, muitos caras guardam fotos. Ela olhou o telefone na minha mão enquanto eu rolava pelas mensagens inocentes e acrescentou, veja, não sei o que você acha que estou fazendo. Então, fui até o ícone do telefone, digitei o número dele e pressionei o ícone de mensagens. Nenhuma mensagem, grande surpresa. Voltei ao contato dele e mostrei para ela, dizendo, onde estão as mensagens que estão as mensagens dele? Ela disse que eles nunca conversavam. Eu não acreditei e disse a ela que, só no mês passado, ela tinha mais de 900 mensagens com ele. Onde estão elas? Ela agiu inocente novamente, mas sabia que aquele número era provavelmente bastante preciso. Ela admitiu que as apagou, uma verdade parcial, porque estavam falando sobre o divórcio, mas ela não estava pronta para me contar ainda. Não dê muitos detalhes, como quão longe você suspeita. Você pode dar um pouco para adicionar credibilidade de que você já sabe de tudo. Saber quantas mensagens havia me ajudou, porque era um fato sólido e irrefutável, e passou a mensagem de que eu não estava mentindo quando disse que sabia coisas. O que foi dito acima é como os culpados agem. Os culpados têm medo da descoberta, então eles evitam, desviam, etc. Até mesmo espere que eles lhe digam onde foram, mas lembre-se de que eles não dirão muitos detalhes. Muitas mentiras são apenas minimamente planejadas. Eles podem ser capazes de lhe dizer que foram ao bar com os amigos, mas não terão muitos detalhes, como quem quase apanhou ou quem venceu nas dardos, etc. Os conjuges lhe contarão sobre a noite divertida com os amigos voluntariamente, mas o cônjuge culpado vai querer saber por que você continua perguntando, porque eles já sabem que a confrontação está chegando e já estão planejando a resposta. Eles estão pensando, como uma pessoa inocente lidaria com isso? Isso também vale para chamar atenção para si mesmos. Nossa filha mais velha ligou para minha esposa e a acusou diretamente. Minha esposa então me contou sobre a confrontação. Existem duas razões para isso, ela teve que falar comigo primeiro para direcionar a conversa no caso de a filha ligar para mim, mas também porque os culpados pensam que, se ficarem um pouco na luz, a atenção se desviará. Fui estúpido e deveria ter perguntado por que nossa filha pensou isso, como que ela disse especificamente que a levou a essa conclusão? Eu deveria até ter ligado para minha filha. Como um cônjuge inocente responderia se você estivesse falando com ele sobre acusações de outra pessoa contra ele? Provavelmente, ele receberia a oportunidade de dar explicações não solicitadas em detalhes, porque ele tem a consciência limpa. Agora, pense em como uma pessoa inocente lida com a confrontação. Provavelmente, ela ficaria incomodada por você querer ver o telefone dela, porque ainda existe alguma expectativa de um nível mínimo de privacidade pessoal. Ela ainda entregaria o telefone sem muita luta. Ela ficaria confusa, mais do que qualquer outra coisa. Os inocentes não tentam enganar e certamente não ensaiam. Lembre-se também de que as melhores mentiras têm um pouco de verdade misturada. Minha esposa alegou que estava sozinha na loja de tatuagens fazendo desenhos, mas ela não voltou para casa com nenhum desenho, não tirou fotos deles e tinha muito poucos detalhes para compartilhar. Ela me mostrou fotos online do que ela queria. A consulta era às 13 horas, mas ela saiu de casa às 11 horas e 30, e só precisaria de 45 minutos para dirigir até lá. Ela voltou para casa por volta das 18 horas. Agora acredito que ela tenha ido à loja de tatuagens naquele dia, mas acredito que tenha ido à casa dele primeiro. Eles foram juntos, pegaram um cartão de consulta para outra consulta futura, talvez um álibi, tiveram um almoço agradável e depois voltaram para casa dele para uma discussão teológica profunda sobre moral e depois voltaram para casa. Foi naquela noite que eu a confrontei. Portanto, não espere que, apenas porque eles podem provar onde estiveram, eles possam explicar todo o tempo facilmente. Ela disse que o trânsito estava realmente ruim, mas não deu detalhes sobre o acidente, como um ronda azul virado, etc. Ela também disse que foi a um armazen procurar anéis para uma alça de elevação, mas não os encontrou. Compras em vão. Há mais coisas que ele me ensinou, mas não consigo lembrar de todas. Vou atualizar em breve. Ela ainda está com ele, duvido que vá funcionar para nós. Reconheci que tenho problemas de raiva e isso foi o que, no fim das contas, a afastou. Na verdade, tenho feito um progresso razoável. Ela nunca admitiu o caso, mas eu posso perdoar por causa do meu papel nisso tudo. Ela me disse que não há esperança de nos reconciliarmos e sugeriu que coabitássemos por causa das crianças. Bem, eu estava otimista de que talvez um dia pudéssemos nos reconciliar, mas estou preocupado que a coabitação tenha sido uma concessão que ela estava fazendo por medo. Então, ofereci a ela o divórcio, se for o que ela realmente quer. Ela não mencionou nada disso desde então, o que vejo como um sinal claro de que ela não o quer. Quem sabe, talvez até mesmo ela estivesse se tornando mais flexível. Nós até saímos para jantar com as crianças ontem à noite, e ela estava agradável e conversadora, olhando para mim enquanto falava. Eu realmente pensei que talvez o gelo ao redor do coração dela estava derretendo. Então, a caminho de casa, ela fez uma pequena provocação para me lembrar de que não me ama. É fácil dizer que você simplesmente vai se livrar de um traidor, mas quando você tem filhos juntos, a traição é mais profunda. Eu não conhecia a outra vida lenda que tínhamos juntos. Para aqueles que acham que estou agindo muito fraco, vocês venceram. Bem, esta manhã ela sumiu. Eu sabia onde ela estava, embora ela não soubesse que eu sabia onde ele mora. Tirei fotos da caminhonete dela na garagem do trailer dele antes, não sei porque me dei ao trabalho, talvez para ter uma noção de suas emoções. Quando cheguei lá, só estava a caminhonete dele na entrada, mas então vi a caminhonete dela estacionada nas proximidades. Ela não sabia que eu estava lá, mas me mandou uma mensagem perguntando se precisávamos de sacos de lixo, etc. Eu disse a ela que estávamos com poucos e depois perguntei se ela estava na mercearia e se podia pegar mais creme para mim, como se acreditasse nela. Não estava recebendo resposta, mas logo vi o caminhão dele saindo da entrada, o caminhão dela estava estacionado nas proximidades e o caminhão dele partiu. Não consegui uma visão muito boa, mas tenho certeza de que saíram juntos. Então, fui até a porta e toquei a campainha, mas ninguém respondeu. Mandei uma mensagem para ela perguntando se ela tinha visto a mensagem mencionada anteriormente. Ela disse que não tinha visto, então eu lhe contei do que se tratava, e ela disse que conversaríamos quando ela voltasse. Ela mandou uma mensagem dizendo que estava na mercearia, e eu disse, não, você não está. Cerca de 45 minutos depois, ela mandou uma foto do prédio do Acôstico, então, sim, ela acabou de chegar lá e inventou uma história. Eu disse a ela para mandar uma foto do caminhão se quisesse que eu acreditasse nela, e ela disse que, honestamente, não se importa. Eu respondi, você é uma boa pessoa, e sei que está tentando me poupar de mais sofrimento, ou talvez tenha medo de mim, e peço desculpas por isso. As mentiras doem mais do que a verdade, neste ponto. Ela me enviou uma selfie dela na Acôstico. Eu não respondi. Estou realmente em conflito, porque já saí de casa em momentos de raiva. Não quero fazer isso novamente, mas neste ponto, estou pronto para seguir em frente. Tive uma consulta com um advogado ontem. Meu terapeuta me convenceu a não tomar decisões precipitadas enquanto minhas emoções estão à flor da pele, então segui o conselho dele e esperei. Eu e minha esposa estamos coabitando por causa das crianças. Sim, sou um fraco que está pagando por um teto para minha futura ex-mulher enquanto ela está por aí com esse cara. Ela tem um grupo de chat separado com as crianças e conta coisas a eles, como que está saindo com Maria para beber, claro, às 4 da manhã, e que ela precisa estar no trabalho daqui a algumas horas e os bares não estão abertos. Meu filho mais novo, que tem autismo de alto funcionamento, pesquisou coisas como os horários de funcionamento dos bares e da academia, então eles estão pegando em mentiras. Ela pode mentir o quanto quiser para mim, mas está estragando tudo com as crianças agora. Ela pode inventar mentiras para mim o quanto quiser, mas está se atrapalhando com as crianças. Depois de algumas noites bem dormidas, não estou mais perdendo o sono com relação a ela. Consultei o advogado, e ele disse que, com o tempo igual de custódia, a pensão alimentícia para as crianças seria de apenas 42 dólares por mês. Minha esposa não quer vender a casa da família, não poderia me comprar e não conseguiria mantê-la sozinha. O advogado disse que, se eu quiser vender a casa, ela será vendida. Então, estou em um jogo de poder aqui. Tenho muito mais economias do que ela, então isso está em risco de ser igualmente dividido. No entanto, algumas dessas coisas, como o valor de aposentadoria e as ações da empresa, ainda não foram investidas, então o advogado disse que esse é um argumento válido para não poder reivindicá-las, porque ainda estão em incerteza. O advogado disse que eu poderia proteger tudo isso usando a casa como moeda de troca. Basicamente, se eu optar por continuar pagando metade da casa até as crianças crescerem, daqui a 5 anos, posso negociar metade da equidade futura e usar isso como concessão para proteger minhas economias. Isso seria essencialmente uma transação imobiliária nesse ponto. Quanto à minha vida pessoal, eu cedi sob pressão devido à falta de sono, e ao desejo de acabar com o sofrimento. Tentei me reconciliar com minha esposa infiel, fazendo basicamente a dança de uma escolha, como um simplório. Acho que foi cerca de duas semanas atrás. Cheguei em casa do trabalho, porque não conseguia funcionar corretamente, orei para que o caminhão dela ainda estivesse lá e pedi a Deus para colocar um pouco de amor em seu coração por mim, como disse. Apenas saiba para nunca fazer o que fiz e se tornar um tolo. Tentei falar com ela, mas não funcionou. Eu estava bem patético, parecia que Deus não respondeu rápido o suficiente. Avançando para o último domingo, eu não tinha para onde ir, mas disse a ela que sairia de casa até o trabalho, para que ela pudesse ver as crianças sem mim por perto. Ela comprou pizza para eles antes de sair de novo logo depois. Bem, fiquei no meu carro lendo este fórum no Reddit e outros. Não sei porquê, mas baixei o Tinder e criei um perfil. Não estava procurando um encontro, e apenas rolei os perfis casualmente, passando para a esquerda em tudo. Conversei com uma garota, mas não senti nada. Após o trabalho na manhã seguinte, vi um perfil e deslizei para a direita novamente, sem ter certeza do motivo, foi uma combinação instantânea. Ela me mandou uma mensagem dizendo, olá, bonitão. Vou te dizer, não poderia ter vindo em melhor hora para ouvir alguém sendo gentil comigo. Então, conversamos e deu tudo certo. Tomamos algumas bebidas, bem, acho que foi um encontro. Na terça-noite, fui honesto com ela sobre minha situação, porque, na remota possibilidade de isso ir a algum lugar, não quero começar com uma mentira. Ela também foi traída e se divorciou há algum tempo, mas estava querendo namorar novamente. A levei até o carro dela, e nos beijamos. Lembre-se de que minha esposa encerrou o casamento, então, tudo o que temos agora é um pedaço de papel. Não vou mentir, pensar nesta mulher e ter esperanças novamente acalma minha mente e me permite dormir. Talvez seja a misericórdia de Deus que ele tenha ignorado o meu pedido, e enviado alguém para me mostrar que posso ser valorizado por alguém, porque tenho esperança para o meu futuro novamente. Seria bom se isso fosse adiante, mas, se for apenas um momento passageiro, ainda sou grato. Sei que tudo isso está acontecendo rápido, mas meu casamento estava em apuros há anos. Já tinha contemplado o divórcio por muito tempo, mas não agi nem para salvá-lo. O caso dela foi o catalisador final para o fim, e talvez precisasse acontecer, porque nenhum de nós estava feliz, e nenhum de nós iria terminá-lo nesse ponto. Se eu fosse testado, me pergunto se teria falhado no teste de traição. Tenho me preocupado que sou um risco nesse sentido, então sempre mantive distância em relação a outras mulheres. De qualquer forma, as memórias felizes da minha esposa estão todas distantes. Tudo isso se parece com quando alguém que está gravemente doente morre, você sofre a perda assim que acontece, mas a aceitação chega muito mais rápido porque você estava ciente da inevitabilidade disso. Paguei a taxa inicial hoje, sim, comecei o processo de divórcio. Agora, a coabitação parece estar chegando ao fim em breve. Meu filho mais velho, de 23 anos, e eu vamos dividir um lugar. Ele não está se comunicando com a mãe agora por causa da traição dela. Estou buscando vender a casa e obter minha parte. Ela não quer vender, mas o problema para ela é que não pode arcar com o pagamento e não receberá o suficiente do divórcio para me comprar. Custou-me 2.500 dólares, mas vale cada centavo. O day trading é meu hobby, e sou bom nisso. Em breve, terei mais dinheiro para fazer operações maiores. Sempre quis um Fiat Spyder conversível de 1979 e nunca pude comprá-lo como um homem casado responsável. Agora, não preciso mais. Então, quando tudo estiver dito e feito, estarei dirigindo um carro que desejei por muito tempo. Espero que a placa de identificação que tenho em mente esteja disponível quando eu pegar o carro. Quando saí do escritório do advogado hoje, estava pensando, caramba, que sensação boa ser um gangster, na minha cabeça. Estou me perguntando se ela vai explodir quando receber os documentos e perceber que estou pressionando a venda da casa. O tolo é que ambos sairíamos com dinheiro suficiente para comprar nossas próprias casas, e ela poderia levar seu amante para morar com ela, enquanto eu faço a minha própria coisa. Minha esposa infiel está devolvendo a caminhonete ao banco, então ela tem tentado me mandar mensagens de forma casual, mas tenho sido bastante eficiente em respondê-la de forma evasiva, muitas vezes ignorando completamente suas mensagens. Ela me mandou uma mensagem para dizer que o armazém local tinha resfriadores evaporativos em estoque. Tentamos comprar um no inverno, quando estavam à venda. Ela perguntou quando eu voltaria para casa, já que estamos coabitando em quartos separados, e até disse para me divertir no parque aquático amanhã. Eu estava levando as crianças. A propósito, parques aquáticos de pais são o paraíso das mães solteiras divorciadas. Bem, hoje ela me mandou uma mensagem dizendo que vai devolver a caminhonete dela, um RAM 2019 com pagamento de 730 dólares, então nosso filho mais velho terá que parar de usar o velho carro já pago com 220 mil milhas rodadas. Tenho que admitir que é bom vê-la tendo que fazer sacrifícios por suas ações. Também tive uma longa conversa com minha irmã. Segundo ela, o cara com quem minha esposa está, teve quatro casamentos fracassados no currículo. Ela parece achar que ele se agarra às mulheres, usa o dinheiro delas e segue em frente, sem ser visto novamente. Parece improvável, de qualquer forma. Eu disse a minha irmã que, nesse caso, espero que ele apressione a resolver o divórcio rapidamente. Também disse que espero que eles não terminem até eu ter o documento e ter seguido em frente. Uma atualização curta sobre o que mencionei anteriormente. Ela planeja devolver a caminhonete porque pretende refinanciar a casa, e não pode arcar com pagamento em dinheiro para quitar a caminhonete, e ainda fazer um novo empréstimo. Isso se encaixa no meu plano, que era me tirar da casa. Ela sabia que eu estava procurando outro lugar e não pretendia ficar e pagar metade das contas enquanto ela está se divertindo com um novo cara. Eu disse a ela que meu plano era que ela ficasse com a casa, mas que precisava me comprar. Tenho muitos outros ativos líquidos dos quais ela teria que abrir mão para me comprar. Ainda assim, ela não tem dinheiro suficiente, mas a quantia, embora grande, é trivial para mim, pois a vejo como um possível custo de uma saída rápida. Quero resolver isso enquanto ela ainda está disposta, tempo e distância tem uma maneira de fazer as pessoas não valorizarem divisões equitativas. Ela não ficou muito feliz em não receber nada dos ativos líquidos, mas disse a ela que ela teria 100% da casa e poderia fazer o que quisesse com ela, incluindo mantê-la até que as crianças cresçam ou até mesmo morar com o namorado. Ainda estou com a guarda alta, e quero pegar minha nova casa e assinar os documentos. Conversei com o meu advogado, então, se você acompanhou minha história, sabe que minha ex-esposa de 19 anos decidiu ter um caso que descobri em março. Me humilhei pedindo para ela me escolher, mas após aconselhamento, percebi que minha vida será melhor sem ela. Encontrei uma casa para alugar a uma curta distância de nossa casa, para que as crianças possam ir e vir à vontade. Mudei meu turno de trabalho para poder levá-los e buscá-los na escola com mais facilidade. Pego as chaves e me mudo amanhã. Já liguei os serviços públicos. Posso recomeçar porque tenho sido financeiramente estável. Tenho que me encontrar com meu advogado para assinar os documentos de divórcio. Minha ex-esposa e eu temos um acordo por e-mail, e o advogado modelará a papelada de acordo com isso. Espero que tenhamos assinado tudo e só tenhamos que esperar o período de espera. Receberei um pouco menos do que a metade, mas sim minha sanidade tem um preço mais alto, que assim seja. Tenho algumas unidades de estoque restrito ainda não realizadas no meu trabalho, que ainda não foram adquiridas, e o acordo inclui a renúncia dela a qualquer reivindicação futura sobre elas. Portanto, se eu continuar no meu emprego, essas ações terão um valor considerável. Não vejo motivo para sair da empresa em que estou, pois eles têm sido totalmente solidários, com uma licença de 30 dias, incluindo licença médica. Toda essa experiência me tornou mais leal ao meu empregador, já que ela tem um bom emprego que paga bem acima da linha da pobreza, não terei que pagar pensão alimentícia. Além disso, com o tempo igualitário e sendo eu quem paga pelo seguro de saúde, odontológico e divisão das crianças, só tenho que pagar 42 dólares por mês no total de pensão alimentícia, por menos de 60 meses, e estamos negociando isso também. Acredito que, em 5 anos, quando as crianças estiverem crescidas, terei dinheiro suficiente para possivelmente me aposentar no exterior aos 47 anos. Em vez de trabalhar aqui nos Estados Unidos até os 70, como um homem casado. Sabia que estava financeiramente preso para sempre, desperdiçando dinheiro em casas gigantes e outros excessos materiais que não queria. Acho que você poderia dizer que viver do outro lado do planeta dela seria um benefício em si mesmo. Quanto a relacionamentos, ela partiu meu coração, mas não vai me tirar esse coração. Há uma garota por aí em quem confiarei, mesmo que isso signifique ser vulnerável novamente. O amor e a esperança são as maiores coisas, e você nunca deve permitir que um cônjuge infiel tire essas coisas de você. Gosto de compartilhar esta citação com vocês, por aqui, não olhamos muito para trás, continuamos avançando, abrindo novas portas e seguindo por novos caminhos. Seguindo em frente, piscando coisas da minha lista de desejos e viajando para o exterior em algumas horas. Tirei o mês de julho de folga do trabalho e vou para a Tailândia. Acho que a chave para ser solteiro novamente é redescobrir o você que você negligenciou. Agora, estou adicionando a minha lista de experiências. Quando a futura esme manda mensagens, respondo quando quero, às vezes nem respondo por dias. O divórcio ainda está sendo resolvido, mas as questões financeiras e os ativos já estão resolvidos, só precisamos acertar a guarda e a pensão alimentícia. Meu advogado disse que a proposta dela era ridícula e nenhum juiz a consideraria. Então, em vez de emendá-la, vamos começar do zero. Minha proposta começa com as crianças sendo maduras o suficiente para decidir por si mesmas, e tenho uma casa a uma curta distância da dela. Ela deixou seu amante se mudar para casa depois que me mudei. Não me abala, na verdade, é quase cômico com clichê é. Quanto à viagem, sim, há uma nova garota envolvida. Ela conhece minha situação, converso com ela o tempo todo online. Quando não durmo à noite, não é por causa de uma traidora que me fez mal, é por causa da diferença de 14 horas entre mim e essa garota tailandesa. Meu conselho para os outros aqui que ainda estão lutando é simplesmente continuar seguindo em frente. Bem, meu divórcio está finalizado. Resumindo, deixei minha esposa depois que ela basicamente teve um caso de saída. A custódia e o suporte não foram tão bem quanto eu esperava, mas achei que um cenário ideal era apenas isso, um cenário ideal. Consegui fazer com que ela concordasse em destinar metade da pensão alimentícia para planos de poupança universitária 529 para os meninos. Eles são adolescentes, então quando ela pressionou para fins de semana alternados apenas, achei que eles estão na maioria crescidos de qualquer maneira, com poucos marcos restantes, e esse cronograma significa que ela tem que lidar com o transporte de ida e volta da escola. E também me permitiu assumir um cargo de trabalho que envolve viagens e permite que eu faça cerca de 15 horas extras por semana, com alimentação paga, e as horas extras não são consideradas no cálculo da pensão alimentícia aqui. Atualizei meu seguro no trabalho e a retirei da pólice, economizando mais dinheiro. A pólice dela no trabalho pode ser ainda mais do que ela receberá de pensão alimentícia. Para completar, descobri que ela tem caroços nas mamas, é como karma por deixar outro homem tocá-los. Desculpe se isso soa forte para alguns, mas quero ser honesto. Também atualizei meus planos de seguro de vida para garantir que ela não se beneficie. A vi pessoalmente outro dia quando lhe dei algum dinheiro para uma necessidade médica de um dos meninos. Não me abalei, não senti muita coisa. Agora estou vivendo minha melhor vida e não preciso de nuvens negras para atrapalhar isso. Para aqueles de vocês que estão no início desta jornada pelo inferno, continuem se movendo, vocês não querem deixar o diabo pegá-lo hoje descansando. Tive dias sem dormir, renunciei a minha dignidade implorando para que ela voltasse no início, agindo como um tolo, precisei de uma licença do trabalho, etc. Tudo o que posso dizer é que você vai sobreviver, continue seguindo em frente. O karma está começando a lançar os dados. Tendo a acreditar que, eventualmente, a justiça prevalece e as pessoas geralmente obtêm o resultado que merecem. Descobri que ela foi demitida recentemente do emprego, o que é bastante adequado, considerando que foi lá que ela conheceu seu parceiro do caso. Supostamente, ela estava sofrendo assédio de um colega e denunciou, mas acabou sendo demitida. Provavelmente, pensaram que ela era responsável pelo assédio, já que ela já arruinou dois casamentos e dormiu com um colega de trabalho no passado. Sim, você ouviu certo, dois casamentos, pois o parceiro do caso dela também era casado. Imagino que essa história não ajude caso isso se torne um processo. Desempregada, com uma dívida alta de veículo, ela precisa vender a casa que pretendia manter. Ela não pode pagar por mudanças, tem problemas nas costas, e seu namorado é idoso e provavelmente ficará preso enquanto tentam seguir com a relação que a meteu nessa enrascada. A coisa louca é que eu sei de um emprego bom que pagaria melhor e ofereceria mais benefícios do que o emprego anterior dela. Parte de mim quer passar a informação adiante, mas a parte maior de mim só quer fazer um balde de pipoca. Meu terapeuta me disse há muito tempo que não é meu trabalho resgatá-la, e para não carregar esse fardo, então, é pipoca com bastante manteiga então. Isso nos leva ao fim desta história. Aconselharia o autor a refletir sobre suas escolhas e conclusões. Nunca entenderei por que o autor escolheu perdoar a traição da sua esposa duas vezes, e ainda implorar para tê-la novamente. Foi algo deplorável, e o autor necessitava de respeito próprio. Felizmente, pudemos ver como o autor foi para um lugar melhor, e se tornou uma versão aprimorada de si mesmo. Realmente espero que ele trabalhe em se livrar de seu problema de raiva. Um homem precisa estar no controle de suas emoções, e não vai ajudá-lo se não puder controlá-las. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus